Veja, não te diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, beba, pois a água viva ainda está na fonte, tente outra vez, você tem dois pés para cruzar a ponte, nada acabou, não, 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 não. Tente, levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira Queira, queira, basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai, tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Beba 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 Pois a água viva ainda está na fonte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Tente Nada acabou Nada acabou Não, 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 não Tente Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Ar кстати No meu Oro 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 Obrigado.